Irmãos e irmãs que estão aqui na Capela de Santo Antônio de Lisboa, em Belém, meus irmãos e irmãs que estão rezando conosco através da Rede Nazaré de Comunicação que torna possível a missão evangelizadora aí na sua casa, na sua cidade, perto ou longe, no Brasil ou fora do Brasil. A palavra é anunciada, é levada até você. E a nossa comunidade de Santo Antônio de Lisboa, aqui de Belém, do Pará, se sente feliz de poder fazer a sua parte missionária, levando a proposta de Jesus até o seu coração, até a sua casa, através do sinal da Rede Nazaré. Meus irmãos, hoje o tema mostra Santo Antônio e as missões no Brasil. E a gente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, e junto com esses mesmos portugueses vieram os frades franciscanos. Desde 1500, nós franciscanos estamos aqui. E fazemos a história junto com o povo do Brasil. A primeira missa, rezada por Frei Henrique de Coimbra, foi um acontecimento para consagrar a nossa terra à Santa Cruz, e torná-la uma terra cristã católica. 50 anos depois, vieram os jesuítas. Dentre estes, este grande santo, José de Anchieta, que pelas paragens do sudeste, sobretudo São Paulo, fez acontecer o milagre da missão, através da sua presença junto aos indígenas, tornando possível que os povos nativos acolhessem a palavra de Deus, através destes que chegavam para trazer Jesus Cristo, e torná-lo presente na vida de todos os povos. Cumpriam apenas aquilo que Jesus havia dito. Ide até os confins do mundo, evangelizai a todos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os jesuítas, bem conhecidos, e todos os outros missionários e missionárias que vieram nos anos, nos séculos posteriores, tornaram possível que a nossa pátria fosse uma pátria cristã. E em todos os lugares, o nome de Jesus é conhecido, é abraçado, é invocado, e faz com que as pessoas se tornem, e façam de seus gestos e atitudes, atitudes parecidas com a de Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje nós nos encontramos na liturgia da palavra, este texto do Evangelho, que fala sobre o sal e fala sobre a luz. Jesus utiliza-se daquilo que é normal junto ao seu povo, aquilo que o povo domina. Todo mundo utilizava sal, já naquela época. E o sal, a gente sabe, dá sabor. Vocês já imaginaram uma picanha sem sal? Isso aí é duro, hein? Pensou aquela picanha sangrando, gostosa assim, sem um salzinho? A gente ia comer e falar, meu Deus, que carne ruim, né? Mas quando você coloca o sal e, vixe, se transforma em um prato saboroso. Mesma coisa, né? A gente está acostumado a comer ali o nosso pato no tocubi, mas tem que ter sal. O sal dá sabor. Isto é, ele destaca o sabor que existe naqueles ingredientes utilizados naquele prato, naquela cozinha. Eu e você devemos ser sal na vida das pessoas. E aqui, a primeira grande pergunta para você e para mim, eu tenho sido sal na vida das pessoas que passam por mim? Lá na minha casa, eu como esposo, como esposa, tenho sido sal na vida do outro? Ali, junto ao meu marido, junto à minha esposa, junto aos meus filhos, tenho salgado a vida daqueles que me rodeiam com gestos de amor, de carinho, de ternura, de generosidade, de franqueza, de abertura, de abraço, de tudo aquilo que é bom, porque tudo aquilo que é bom, que eu realizo, dá gosto na vida do outro. Ou, pelo contrário, tenha sido alguém que não acrescenta nada à vida das pessoas, alguém que passa e não deixa memória, não deixa história construída, alguém que passa e não deixa uma marca. Eu e você somos sal, e como sal, diz Jesus, somos convocados, convidados a dar sabor na vida da pessoa. Mas Jesus utiliza-se também de um outro chamativo que era utilizado já, a luz. Claro que não era essa luz que nós temos elétrica, mas a luz que era proveniente do fogo, uma energia que era colocada em lugares destacados, como lamparinas, como lampiões, para iluminar os ambientes. Então, Jesus diz, a gente não coloca uma luz debaixo de um objeto, mas acima para que ele possa iluminar. Vocês já viram como as nossas lâmpadas aqui são todas no alto? Elas iluminam de cima para baixo? Nós, também somos essa luz na vida das pessoas. Às vezes, pela nossa inconstância na fé, pelas nossas infidelidades, pelas nossas não vontade de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente se torna escuridão. O perigo que a gente corre é de, em vez de sermos luz na vida do outro, sermos escuridão. A escuridão faz com que ninguém enxergue por onde vai. A luz ilumina o caminho de todos. Se eu sou convidado a ser luz, sou convidado a ser aquele que ilumina o caminho das pessoas. E a gente ilumina o caminho das pessoas sendo fiel a Jesus Cristo. Fazendo de nossa vida uma consagração ao Mestre. Vivendo como discípulo e missionário fiel. Desta forma, quem olhar para nós será iluminado com a nossa luz. Que a bem da verdade não é a nossa luz, mas a luz de Jesus que brilha em nós. e faz com que todos se sintam iluminados e agraciados com este presente que a pessoa se torna em sua vida. Já observaram que quando a gente vive a nossa vida cristã com entusiasmo, as pessoas nos procuram, querem falar conosco, querem estar perto de nós, querem ouvir a nossa voz, querem ouvir o nosso conselho. já observaram que quando nós somos escuridão, nós ficamos no ostracismo, esquecidos e nos tornamos pessoas amarguradas, entristecidas. Quando nós nos dermos conta de que estamos esquecidos pelo outro, significa que nós deixamos de brilhar. E deixar de brilhar significa deixar de ter Jesus na vida. Então, dois convites que a liturgia da palavra nos faz nesta tarde. De sermos sal para dar sabor, de sermos luz para iluminar a vida das pessoas e fazer do mundo um tempo de graça, um tempo de bênção para mim e para o outro. Meus irmãos, hoje é o nono dia da nossa trezena de Santo Antônio de Lisboa. E neste nono dia o tema, o convite é que Antônio nos leve a sermos missionários também. Olhar para Santo Antônio é olhar para um homem de fé, um homem que abraça Jesus Cristo com tal entusiasmo que nada vai ser obstáculo para o seu objetivo de anunciar Jesus sem medida. Antônio torna-se exemplar e grande missionário porque ele se abandona nas mãos de Jesus. A sua paixão por Jesus é tão grande que ele quer ir para o Marrocos mas o Senhor havia lhe providenciado uma outra paragem vai cair na costa da Itália e vai se tornar famoso em pádua quando anuncia Jesus Cristo e torna-se um legítimo filho de São Francisco de Assis exemplar chamado de santo do Evangelho tanto que a sua vida torna-se uma luz e um sal na vida de todas as pessoas que o conheceram e que se expande pelo mundo inteiro e até chegar até nós quase 800 anos ou 900 anos depois e olharmos para santo Antônio e observarmos que ele é um santo atual um santo que fala o meu coração e o seu coração por quê? porque ele é sal na nossa vida ele é luz a nos levar a Jesus e seguir santo Antônio é garantia de que vamos alcançar o coração de Jesus podemos observar nas imagens nas estampas de santo Antônio que ele é um privilegiado não porque ele simplesmente acabou na Itália e se tornou um missionário e um pregador fantástico mas porque teve a graça de acolher Jesus nos seus braços já que tinha-o desde todo o tempo no seu coração e foi capaz de receber a visita de Nossa Senhora como um filho legítimo de São Francisco e um companheiro incansável de Jesus Cristo por isso privilegiado ele é agraciado com Jesus e com Maria porque ele nos traz Jesus ele nos mostra Jesus com a própria vida e a sua vida se faz missão não aquela missão teórica de que a gente acredita que vai ou vem que virá ou que ou que foi mas Antônio que é missão pois leva-nos ao coração ao âmago do coração de Jesus Cristo meus irmãos e irmãs você que está em casa você que está rezando conosco aqui em Belém saiba meu irmão minha irmã que a nossa vida é um grande presente de Deus e todos nós somos convidados a sermos sal e luz mas a sermos realmente fiéis a Jesus Cristo porque ser fiel a Jesus é garantia de felicidade é garantia de alegria contínua é garantia de céu daqui a pouquinho é garantia de céu já aqui na terra por onde nós passarmos e através do bem que nós fizermos que o Senhor nos abençoe e nos guarde proteja-nos encha-nos de luz e que olhando para Santo Antônio nós possamos enxergar Jesus Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém